Olá, 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 cancerianos e cancerianas! Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço de Crenatidão. Eu sou o Felipe Tan, sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico, integrativo e oraculista, fundador e idealizador aqui do Espaço de Crenatidão. Entregar a vocês, cancerianos e cancerianas, leituras coletivas e intuitivas para o segundo de câncer. Lembrando que como são coletivas e intuitivas, não vai restar com todos, nem tudo vai restar com a nossa energia. Pega para você somente aquilo que é seu e assista também o seu signo ascendente e o seu signo lunar aqui no canal Espaço de Crenatidão. Lembrando vocês que são leituras destinadas a que possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de câncer. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de câncer, como eu sempre falo, como eu, por exemplo, que eu tenho meios do céu em câncer, então é um aspecto muito forte, né? Então essa leitura, algumas coisas servem para mim também. Ou, se você está aqui, para saber de um canceriano ou de uma canceriana, posso sim estar falando com vocês, ok? Gratidão, universo, pela existência de vocês. Bora lá, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação, a participação de vocês é fundamental e importantíssima aqui para o canal. Tá legal? E eu fico muito grato pelo like de vocês, tá? Vamos lá, então. Ciganos e Ciganas, salve Santa Saracali, op-tchau, oriô. Salve Cigano, salve Cigana. Salve Santa Saracali, op-tchau, oriô. Salve o Cigano Pablo. Salve a Cigana Sandra Rosa. Salve! Salve todo o povo do Oriente, o povo da prosperidade, o povo da alegria. Salve todo o povo cigano. Salve a Grégora Cigana. Salve a presença que eu sou de cada um dos conectados a essa energia. Ciganos e Ciganas, energias possíveis a consumir orientação e direcionamento para os próximos dias dessas almas infinitas de câncer, né? O que eles precisam saber, o que eles precisam fazer, o que eles podem esperar nos próximos dias. Salve Cigano, salve Cigana. Salve Santa Saracali, op-tchau, oriô. Vamos lá? A árvore, a chave, o cavaleiro, os ratos, o jardim, a aliança, a montanha, a cigana e aqui o caixão. Canceriano e canceriana, toma cuidado aí com as perdas de energia, com os pensamentos negativos, tá? O centro da leitura de vocês são as relações, tá? Pode ser que esteja acontecendo aí algum conflito, algum desafio, né? Alguma situação não muito interessante, tá? Eu vejo vocês como se vocês se sentissem bloqueados e impedidos. Presta atenção, porque aqui nós temos relações. Nós podemos só falar de família, podemos só falar de trabalho, podemos só falar de namoro, de casamento, de amor, tá? Mas o fato aqui é que existem as coisas se equilibrando e se harmonizando aqui e uma alegria muito grande. Eu vejo você alcançando uma alegria muito grande. Tanto que nós temos aqui, né, uma colheita, uma abundância, um criar raízes profundas, né, através de uma relação, tá? Aqui provavelmente nós estamos falando de algo material profissional ou financeiro, tá? Nós temos muita abundância, muitos frutos, né, vindo aí de uma relação provavelmente profissional. Pode ser também afetiva amorosa, tá? Mas eu vejo uma chave sendo colocada na sua mão. Eu vejo um sucesso, um reconhecimento, um avanço pra muitos de vocês aqui, tá? E eu quero que vocês prestem atenção, porque é o seguinte, ó. Trabalho a energia de vocês, porque eu comecei a fazer a energia de vocês e me bateu um sono muito forte. Meu olho tá pesado, tá? Eu diria, tem muitos canterianos e canterianos aí com uma energia muito densa no campo. Procure tomar um banho, alguma coisa, tá? A de erva, fazer um estudo da fé, fazer um rei, fazer alguma coisa pra transformar isso. Por quê? Porque eu vejo que essa colheita, esse fruto, né, aqui pode estar até relacionado a uma mudança, uma transformação, uma mudança de casa, né? Você saindo da casa da família, alguma coisa assim. Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo uma colheita dentro dessas relações que é como se uma chave estivesse sendo colocada na sua mão pra você abrir uma nova porta. Uma porta longe de estresse, longe de dor de cabeça, longe de onde você, né, acaba perdendo energia. Procure proteger a sua energia, se valorizar, ter a resiliência, colocar a mão na massa, persistir, perseverar naquilo que você quer. É porque eu vejo aqui algo sendo destravado na sua vida, tá? Tanto que nós temos aqui a chave e a aliança. O cavaleiro, né, e o jardim. Muitos aqui recebendo uma oportunidade profissional de avanço, tá? Ou conseguindo emprego, ou realmente recebendo aumento, ou recebendo um avanço. E eu diria muito mais um avanço porque chega uma boa nova aí que vai deixar você muito feliz, tá? Eu vejo uma porta te abrindo através de uma parceria, através de uma aliança que você firma aí, né, e vem com uma boa nova. É uma surpresa, tá? Vem uma mensagem. Alguém comunica pra você, alguém te convida, alguém traz aí, tá? Nós estamos falando de realização de desejo, realização de sonho e o fim de algo bloqueado, impedido, travado aí na sua vida. Tá legal? Aqui, de fato, ó, nós temos os ratos em cima da cigana. Toma cuidado com o pensamento negativo, toma cuidado com aquilo que você tá sentindo de negativo, né? Eu vejo muita perda de energia, muito estresse, muita dor de cabeça. Muitos de vocês é sentindo muita dor de cabeça relacionado a uma relação que está desafiadora, tá? É como se você realmente estivesse em conflito dentro da sua casa e você, de repente, indo morar sozinho, né? Ou tendo muito conflito, muita dificuldade no seu trabalho, ou na sua área financeira, ou nas suas questões materiais. Isso sendo destravado, tá? Eu vejo você conseguindo contornar os obstáculos, eu vejo você conseguindo se desvencilhar desse desafio. Muitos de vocês podem até, inclusive, né, estar dentro de uma relação de um casamento muito tóxico, né? Que só tá trazendo dor de cabeça. E eu vejo você destravando, eu vejo vocês conseguindo superar isso. Eu vejo vocês conseguindo contornar essa energia, essa situação, tá? Então, presta atenção, porque aqui, ó, pra muitos, realmente, nós estamos falando do fim de um casamento, tá? Tem um casamento aí que tá acabando. Eu tô falando com cancerianos que estão colocando um ponto final no casamento, ou numa relação afetiva amorosa, ou numa relação conflituosa com os pais, ou com quem você mora, ou até mesmo, aqui, o fim de um trabalho. O fim de um emprego, de um trabalho, de uma sociedade, tá? Nós estamos falando aqui, né, pra muitos aqui, pra quem tem a sociedade que tá em conflito, nós estamos falando de um fim de uma sociedade, tá? Nós estamos falando de um fim de um grande conflito aí pra vocês, tá? E uma boa nova. Eu vejo uma colheita que possibilita vocês finalizarem essa situação, né? Eu vejo vocês criando raiz profunda, alcançando uma estabilidade, inclusive através da finalização dessa relação conflituosa. Existe uma relação que está em conflito aí no seu campo, pode ser familiar, pode ser afetiva amorosa, pode ser financeira, material, tá? Profissional. E eu vejo o fim dessa relação, tá? Tem o fim dessa relação de conflito. Felipe, mas eu não tô em nenhuma relação conflituosa. Então é o fim de um ciclo de solteiro, ou um fim de um ciclo relacionado aí, de repente, de casa, você morar sozinho. É o fim de um ciclo aí, né, de uma aliança. Pode ser o fim de um ciclo da solteirice, ou do desemprego, como pode ser o fim do emprego, tá? Aqui nós temos uma finalização. Aqui eu vejo uma colheita, uma abundância muito grande, né, que possibilita você, e coloca uma chefe na sua mão, possibilita você a realização de um desejo, possibilita você em direção a novas energias, porque tem uma boa nova também chegando pra você, tá? Eu vejo você buscando seus sonhos. Eu vejo uma boa nova, né, uma colheita, um fruto, uma abundância, uma transformação, uma mudança, que chega na sua vida trazendo muito sucesso, trazendo liberdade, tá? E você se surpreendendo, você alcançando um desejo, tá legal? Aqui, muita perda de energia dentro de alguma relação aí que você tem, né? Pode ser familiar, pode ser profissional financeira, pode ser aí, né, a afetiva moral sentimental, tá? Eu vejo uma perda de energia muito grande dentro dessa relação, dentro dessa parceria, tá? Dentro dessa conexão. Então, há necessidade de você proteger sua energia, né, enxergar as coisas de uma maneira diferente, até que por aqui você consiga enxergar a solução, porque é como se você se sentisse preso a essa energia, mas eu vejo o impulsionado inicial a uma grande transformação, tá? Então, assim, pode ser, Felipe, pode ser que esteja tendo dor de cabeça por estar sozinho, sozinha, desempregado, desempregada, e surgir uma aliança, surgir alguém? Pode, pode, é uma possibilidade, tá? Aqui eu vejo alguns desafios sendo contornados por você, né? Eu vejo você simplesmente encontrando uma solução, encontrando aí um meio de se desvencilhar disso, e eu vejo você, através de uma nova ideia, colocando fim a essa situação, a esse bloqueio, a esse investimento, a essa dificuldade. Podemos, inclusive, estar falando de intervenção divina, intervenção de Xangô, justiça divina sendo feita na sua vida e colocando fim a um momento desafiador para que você receba uma grande recompensa. Aqui, nós temos uma colheita, e aqui poderíamos até dizer uma vitória, uma abundância, uma estabilidade sendo alcançada através de, realmente, você proteger a sua energia, de você trabalhar o seu campo mental e emocional, né? E saindo aí de uma situação conflituosa. Eu vejo a solução de uma situação conflituosa na vida de cancerianos e cancerianas, até, de repente, um processo que estava dando dor de cabeça, você ganhando, ou que estava demorando. Então, nós temos todas as possibilidades. Aqui, a chave para uma nova relação, ou para o avanço de uma relação, muito sucesso dentro de alguma das suas relações, tá? E você alcançando o desbloqueio, você alcançando uma alegria, uma felicidade muito grande, através desse sucesso e dessa chave na mão. Aqui, inclusive, está muito forte também, muita gente deixando a casa dos pais para ir morar sozinho. Apesar de não ter a casa, mas o jardim fala muito de família. E é como se vocês desbloqueassem essa situação, né? Uma boa nova relacionada a uma aliança que põe fim a um ciclo. Podemos estar falando de o fim de uma relação? Sim, como eu já disse. Podemos estar falando do início de uma relação? Sim, né? E o fim da solteiria. Então, dentro de uma parceria, de um compromisso, de um contrato, né? Um contrato sendo finalizado, vai ter uma boa nova, uma realização de desejo aqui. Inclusive, pode ser que você consiga assinar os papéis, comprar uma casa, comprar um carro, algo que você está desejando, ok? Bora lá, então. Lembrando, como eu falei, procede, vai trabalhar a sua energia, porque pesou aqui. Eu estava numa super animação, e meus olhos estão pesados. Sabe aquela coisa que está desafiador e estava tudo tranquilo até agora. Então, pega essa energia, trabalha limpa, faz parte do processo. Depois eu faço minha limpeza e está tudo certo. Depois que eu me desconexar, volta ao normal, mas você canceriano que está aí com muita dor de cabeça, muito estresse, muito problema, né? Procura trabalhar, fazer alguns banhos de ar, fazer alguma coisa, tá legal? Salve o tarot de Raio da Oente, energia profissional, financeira, material para o coletivo de câncer. Salve, Arcângel Zé de Piel. Salve o Raio 2, Raio da Sabedoria. Salve o Raio 10, Raio da Prosperidade. Salve, presença eu sou de cancerianos e cancerianas conectados a essa energia. Universo, possíveis acontecimentos, energias, alertas, orientação, direcionamento no campo profissional, financeiro, material de câncer. Eles precisam saber o que eles precisam fazer, o que eles podem esperar nos próximos dias. Vamos lá, energia, Ai de Espada. Nós temos uma nova ideia aí, um novo começo, uma nova consciência, algo que traz uma comemoração muito grande, né? Aqui, como eu falei para vocês, muitos de vocês viajando, indo embora. muitos cancerianos e cancerianos deixando uma situação tóxica para trás, tá? E eu vejo a partir de uma nova ideia de um novo começo, vocês alcançando uma grande vitória, uma celebração, uma comemoração muito grande. Gratidão, universo. Energia para câncer. Cavaleiro de ouro. É algo que vocês já vinham querendo há muito tempo, né? É algo que faz um tempo já que está uma energia densa aí para vocês, aí alguma coisa que está sendo conflituosa, né? Fato de Espada. O Sol. De fato, aqui, é a Imperatriz. Aqui, algo que vocês desejam ou desejavam há muito tempo chega na vida de vocês, se concretiza, tá? Depois de ardo, trabalho, ardo, trabalho, ardo, ardo, empenho. Por que que eu estou falando isso? Porque tem quatro de fases. É algo que chega, né? Se materializa e concretiza na sua vida, possibilitando o descanso, possibilitando aí um respirar, possibilitando você cuidar mais de você, né? Muita iluminação, muito sucesso chegando para você. Tem algo aí maravilhoso que você já vem esperando há muito tempo, se empenhando e trabalhando em cima disso e finalmente chega o momento do sucesso da iluminação do novo. Tem algo novo nascendo aí, uma nova parceria, tá? Uma nova parceria, né? Uma nova situação que traz equilíbrio e harmonia emocional. Temos as coisas acontecendo muito rápido, movimento, viagem, transformação, né? Alguns de vocês pensando pior por ter que deixar algumas coisas para trás, tá? Mas eu vejo vocês alcançando uma felicidade e uma abundância muito grande. Focam nos seus sonhos, seus objetivos, focam em equilibrar as coisas porque vem uma proposta aí para você, tá? Então presta atenção porque tem algo novo aí que vai te levar, te conduzir a uma grande prosperidade. Eu vejo vocês gestando e criando algo novo, se empenhando, se dedicando em algo novo, né? É muito essa energia de sim, pronto, concretizei esse processo. Qual que é a próxima meta? Qual que é o próximo sonho? que eu vejo vocês alcançando, ok? Vamos lá! Salve, Tarot de Crowley, salve, Tarot de Tote, energia no campo afetivo, amoroso, sentimental de canceriano e canceriana, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador, salve o Arcanjo Raniel, salve a Messa Rovena, salve o pessoal do Raio 3, Raio Rosa, Raio do Amor e Funcional. Vamos lá! Energia, possíveis de confiança, orientações, direcionamento no campo afetivo, amoroso, sentimental de cancerianos e cancerianos, o que eles precisam fazer, o que eles precisam saber, o que eles, né, é, o que eles fazem esperar no campo afetivo, amoroso, sentimental nos próximos dias. Três de pau e a torre. Um avanço aí na vida de câncer, né, na vida afetiva, amorosa, um futuro muito promissor, depois de um período de torre, depois de um período de ressignificação e as coisas começando a se movimentar, movimento muito rápido e você alcançando uma grande vitória na sua vida afetiva, amorosa, sentimental, nós estamos falando de um avanço, tá, eu vejo você, é, encontrando um novo sol, né, encontrando de repente alguém aí, depois de um período de torre, de transformação, eu vejo um avanço, eu vejo soluções, eu vejo conquistas, eu vejo expansão na sua vida afetiva, amorosa, sentimental, depois de um período aí desafiador, depois de uma torre, depois de uma, de uma ressignificação, tá, energia pra câncer, imperador, cinco de espada, cavaleiro de espada, quatro de espada, ó, é realmente, tá, aqui, eu tô falando com muita gente que tá com problema no relacionamento afetivo amoroso, tá, pra quem tá com problema, com desafio, com toxicidade desde o relacionamento, é hora de tomar uma atitude em relação a essa frustração que só tá deixando você indeciso, sem saber o que fazer, né, é hora de ação, tá, é hora de ação, eu vejo vocês aí precisando, tomando uma atitude em relação a uma perda, uma frustração da qual vocês ficam sabendo, podemos estar falando de traição, sim, podemos estar falando de alguns cancerianos e cancerianas aí, tomando uma atitude depois de descobrirem uma traição, tá, aqui nós temos também muito forte a amizade de você que está, arrependido, frustrado, frustrado, dentro de uma relação e você tomando uma atitude, aí, tomando uma ação depois de uma conversa, depois de uma comunicação, aqui é o momento de você cuidar de você pra que você consiga criar e gestar algo novo, né, longe da escassez, longe, né, da carência, né, curando todo esse processo e uma grande vitória, uma grande conquista, né, e o fim de um tempo desafiador. Pra você que não está numa relação, pra você que está solteiro, solteira, tá, eu vejo a unidade de você recuperar, ai, peraí, pra você que está solteiro, solteira, eu vejo a unidade aqui de você se empoderar, assumir o controle da sua vida, reconhecer quem você é, tomar uma atitude, né, diante de uma frustração, né, em uma ação, através de uma comunicação. Muitos de vocês aí precisam tomar uma atitude em relação a alguém que vem falar com vocês, a uma comunicação, né, muitos de vocês com medo de se frustrar relacionado a algo, alguma informação, algum convite, alguma mensagem que chega pra você, tá, eu vejo aqui a necessidade de você trazer de volta a autoridade e a autonomia sobre a sua vida e aqui eu vejo você podendo, né, cuidar de você, a necessidade de você cuidar de você, de você meditar pra que você geste algo novo, tá, temos essa energia, tá, aqui nós temos uma energia de autocura, de transformação interior pra você se preparar pra um novo relacionamento, ok, bora lá, sarou da fita energética, sarou das ervas para cancerianos e canceriana, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, né, procura tomar um banho de erva, alguma coisa, fazer alguma coisa pra limpar a sua energia, eu vejo muita densidade aí, pensamento negativo, dor, sofrimento, frustração, arrependimento, precisa trabalhar esse sentimento pra que você consiga encontrar um novo sol, pra que você consiga realmente avançar, ok, sarou da fita energética para cancerianos e cancerianas, salve o universo, salve a luz, vamos lá, Andro, não seja paranoico, mude a sua frequência energética, caráter fita energética condutor, chakra em que atua todos os chakras, é hora aí de você geminiano, geminiano não, eu acho que saiu pra gêmeos dessa carta aqui, eu lembrei de gêmeos, se você tem conexão com gêmeos, ou se você tem gêmeos forte no seu mapa, vai lá dar uma olhada, que é muito estranho você falar do gêmeo, gêmeos foi na segunda-feira, gente, na segunda-feira, terça-feira, na terça-feira, tá, utilize bastante as cores vermelha, laranja, amarelo, rosa verde, azul claro, azul índigo, azul escuro, rosa, rosa não, roxo, violeta, lilás aí pra você curar essas coisas aqui, eu vejo uma paraná, eu vejo muito pensamento negativo, é hora de tomar um banho pra limpar essas energias, ok? Queridas almas infinitas de luz, gratidão infinita por você desistir, não, gêmeos foi ontem, tá, foi ontem, foi ontem, quarta-feira, tá, deixa o seu like no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, tá, gratidão por você desistir, vejo você hoje à noite na live, ou na nossa próxima leitura, gratidão, namaste, arro.